Velho maquinista com seu boné Lembra um povo alegre que vinha cortejar Agora não esperam mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca molada O brilho cego de paixão e fé faca molada Trabalhando o sol pra ver a mulher se vestir E ao chegar em casa encontrar a família sorrir Filho, vida, escola, problema maior de estudar Que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar Água vira só na salina, quem diminuiu água no mar Água enfrenta o sol na salina, só que vai queimando até queimar Sonho feito de brisa, vento vem terminar Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar Põe a mão na água, põe a mão no fogo Põe a mão na brasa do meu coração Põe a mão na mágoa, põe a mão no povo Põe a mão na massa pra fazer o pão Lá vem a força, lá vem a magia Que me incendeia o corpo de alegria Lá vem a santa mal de euforia Que me alucina, me jogue e me rodoe Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Midas Gerais Hoje essa vida só cabe Na palma da minha paixão De fera nunca se acabe Abelha fazendo seu mel No canto que criei Nem vá dormir como pedra E esquecer O que foi feito de nós E esquecer Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fundir do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo falir Quem sabe isso quer te ser amor Estrada de fazer O sonho acontecer Lá, 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 Se você deixar o coração bater sem medo 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 Solar e estrelas do mar Um girassol da cor do seu cabelo Se eu morrer não chore não É sol, a lua, é seu vestido cor de maravilha Lua, ainda moro nessa mesma rua Como vai você? Você vem? Ou será? Eu não quero acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Manhã vem Ribeirão Você não quer acreditar Sim, todo amor é sagrado Sim, todo amor é sagrado Sim, todo amor é sagrado Sim, chegou de repetir o fim da viagem Agora já não dá mais pra voltar atrás Rainha de Maio Valeu o teu pique Apenas para chover No meu pique-mique Mande notícias do mundo de lá Diz quem fica Me dê um abraço Venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto É poder partir sem ter plano Melhor ainda é poder voltar Quando quero Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento Não se cansam de voar Você O sol O sol Você Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar Na canção do vento Não se serem Ajei